Muita sabedoria da gente vem das pessoas que cruzam nossos caminhos. Comparação. Esses dias pra trás eu aproveitei demais a sabedoria dos professores que passaram por aqui, amontando essa exposição. O Sebastião, professor de História, a Thalita, antropológica de Maida Conta, e o Carlos, professor de História da Arte, Fiquei impressionante com a silimistria pra montar a pesquisa deles. Com os retratos, as explicações, escrevinhar um livro contando tudo. Vocês acham que eu desperdicei? De jeito, maneira, ainda ensinei eles da silimistria, modo que eles não conheciam essa palavra. Olha pra vocês verem. Eles, estudado, não conheciam a palavra silimistria. E aprenderam comigo. Comparação. Silimistria é esse cuidado pra fazer as coisas. Tudo certinho. Consciência. Consença. Silimistria não é toque, que muita gente tem, que é doença. Silimistria deve ser a mistura de simétrico com maestria. E a simistria, o professor me explicou, é a base da estética, das belezas da arte, do equilíbrio, do meio pra fora. E eu aprendi demais com eles e aprendo com todo mundo que passa por aqui. É como diz aquele fisiolófico, Ayrte Krenak, eu sou caçadora de beleza. E vocês, onde é que vocês caçam beleza? Na natureza? Nas artes? No mundo? Eu sou toda pus coco, mas sei valorizar a silimistria deles. O que eu gosto mesmo é de escrutinar as palavras. Ó, o que? Você não sabe o que é escrutinar? Inscrevinha no meu canal Tecendo Prosa, Mafalha. Que no próximo vídeo eu te explico. Na maior silimistria. Viu? 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 Obrigado.